Olá, estamos começando mais um em questão e hoje nós vamos falar sobre a pós-graduação na universidade e também sobre o terceiro seminário institucional de avaliação e planejamento da pós-graduação da UFSM. Para isso está aqui conosco o pró-reitor adjunto de pós-graduação em pesquisa, professor Carlos Alberto Sereta. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado e agradecemos, em nome da pró-reitoria de pós-graduação em pesquisa, o convite de vocês a participar do programa. Professor, para nós começarmos então, qual que é o papel da pró-reitoria de pós-graduação em pesquisa? Talvez diferente de outros tempos, eu digo diferente de outros tempos porque o perfil dentro da universidade está mudando e tem que mudar o mais rapidamente possível, e quando eu digo perfil é atitude das pessoas, comprometimento e atitude das pessoas em relação ao que se faz. Eu digo isso porque aí o papel da pró-reitoria de pós-graduação em pesquisa, ela é fundamentalmente indutora de comportamento e conseguir criar condições as melhores possíveis para que as pessoas de fato possam trabalhar da melhor maneira possível na formação de recursos humanos, que é a pós-graduação e na geração de conhecimento através da pesquisa, que é um papel extremamente importante hoje dentro das universidades, do novo perfil. Novo não, sempre foi extensão, pesquisa e ensino, mas hoje o papel da universidade tem um papel no ensino, na pesquisa muito forte. Então nós precisamos ter programas de pós-graduação consolidados, fortes, pessoas envolvidas, pessoas com atitude em relação ao conhecimento, que busquem mais a qualidade do que a quantidade, para que a gente possa de fato ter uma pós-graduação consolidada e uma instituição consolidada. Então o papel da pró-reitoria hoje é muito isso, motivar as pessoas a se envolver com o seu papel dentro de uma universidade, que é gerar conhecimento e, por outro lado, também sempre procurar utilizar mecanismos que privilegiem o mérito em tudo aquilo que seja feito dentro da instituição. Muito bem, professor. E o que seria a diferença? A gente fala muito em pós-graduação, ato e círculo senso. Qual seria a diferença entre esses dois tipos de pós-graduação? É, em primeiro lugar, todas são importantes, porque às vezes as pessoas rotulam, têm alguns preconceitos, absolutamente, todas são importantes, porque se não fossem, elas não teriam motivo para existir. A premissa é de que, se a instituição oferece um curso em qualquer nível, é porque aquele curso é importante, porque há uma demanda, há um público que necessita deste tipo de oportunidade que a universidade vem a oferecer. Então, hoje, nós temos cerca de 11 programas, cursos de pós-graduação Lato Senso, que são as nossas tradicionais especializações. E nós temos hoje, desculpe, Lato Senso, 11 cursos, que são as especializações, e no Estrito Senso, que são os nossos cursos de mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado, nós temos hoje, na nossa universidade, 47 programas de pós-graduação, que oferecem 47 cursos de mestrado e mais 24 cursos de doutorado. Ou seja, no Estrito Senso, só em mestrado e doutorado, a nossa universidade, hoje, oferece 71 cursos para a comunidade. E o que esse número representa para o FSM? Talvez isso possa ser discutido também no que é uma universidade. Porque a universidade, historicamente, ela sempre se cara... Sempre não. Algumas já romperam essa barreira há mais tempo, e outras estão mais resistindo a essa mudança e demoram mais para mudar. Eu digo isso porque o papel da universidade, até uns anos atrás, ela havia uma preocupação muito forte e muito fundamentada na formação de recursos humanos. Ou seja, na graduação, e você forma pessoas, nível de graduação, para atender demandas do mercado, preparar pessoas para que eles possam desempenhar melhor as suas funções e contribuir para o país nesse aspecto. Mas, hoje, o papel da universidade, como eu me referi anteriormente, e eu gosto de enfatizar bastante isso, é não somente se apropriar de um conhecimento existente e utilizar isso para reproduzir em sala de aula. Uma universidade, realmente universidade, ela tem que se caracterizar pela geração de conhecimento. Ou seja, pela pesquisa. E aí que entra a pós-graduação. Porque a pós-graduação, em todos esses níveis, e especialmente no Instituto Senso, que envolve os mestrados e os doutorados, que geram, tem a possibilidade de gerar a grande maioria das pesquisas, porque você tem os mestrandos, você tem os doutorandos, que estão trabalhando ali, diariamente, envolvidos na instituição, na busca de atingir os objetivos dos seus objetos de pesquisa, de testar as suas hipóteses, ou seja, na busca de gerar conhecimento. Então, esse, para mim, é o grande diferencial. E para nós é importante porque, o que eu falei antes um pouco, que às vezes nos demora um pouco mais para perceber as mudanças. Se você pegar a nossa universidade, nos últimos sete anos, por exemplo, seja de 2005 para cá, nós praticamente dobramos o número de cursos de mestrado e de doutorado. Esse é um aspecto muito bom. porque significa que a comunidade percebeu que ela precisa se envolver na geração de conhecimento e o que significa se envolver na pós-graduação. Por outro lado, tem um aspecto que nós temos que trabalhar muito para conseguir resolver no menor prazo do tempo possível, que é a consolidação da pós-graduação. Porque como nós temos muitos cursos jovens, é natural que eles demorem um tempo para se consolidar. Então, essa é uma fase que nós estamos passando hoje na nossa instituição. Muitos cursos novos e que precisam se consolidar. Então, há uma necessidade muito grande de que se estabeleçam normas, que se estabeleçam procedimentos, exemplos, ou seja, tudo aquilo que signifique é que o mérito prevalece sobre tudo. Porque isso sim vai ser indutor de que nós possamos ter bons programas de pós-graduação no futuro. Porque, na verdade, ninguém vai se consolidar no futuro só pelo fato de existir. Absolutamente. Mas existir sendo reconhecido como tal. Então, essa, para mim, é a grande diferença. E esse aumento, Thaís, que está acontecendo, ele continua esse processo. Porque, para você ter uma ideia, só neste ano, agora de 2012, nós tivemos três novos cursos de doutorado iniciando. Administração, Comunicação e Ciências Farmacêuticas. E dois cursos de mestrado acadêmico, que é o de Economia e Educação Física. E já, neste ano, nós já temos aprovado, para iniciar no ano que vem, já mais dois doutorados, de Geografia e de Ciências Odontológicas. E já dois mestrados também. Um profissional, que é Tecnologias Educacionais em Rede, e o outro é o Direito, que deve iniciar no ano que vem. E estamos trabalhando com cinco propostas para enviar no ano que vem. Que são propostas que ainda terão que ser submetidas à CAPES, que é o doutorado em... Agora me foge um pouco a lembrança. É o doutorado em Engenharia Civil e o doutorado em Enfermagem. Fora mais três propostas de mestrado acadêmico, que também estão... Um profissional e dois acadêmicos, que estão também sendo preparados. Que é Engenharia de Computação, que para nós é muito importante em função da área. Mas esses números é só para mostrar que, como nós ainda, enquanto instituição, estamos num processo de uma efervescência muito grande na pós-graduação. Então isso é altamente positivo. Altamente positivo. O senhor falava a respeito da questão da produção do conhecimento. Nós podemos dizer que essa é uma das características mais importantes? Um dos benefícios mais importantes que a pós-graduação traz para a universidade? Eu acho que a pós-graduação tem que ser cobrada em duas coisas, que na verdade é o papel dela. Ou seja, não tem sentido você imaginar uma pós-graduação que ela não cumpra pelo menos dois papéis e muito bem. A primeira é a formação de recursos humanos, que é muito amplo este conceito. E o outro lado é a geração de conhecimento, como eu comentava antes. Talvez a nossa dificuldade hoje seja nos posicionarmos em relação a cada um destes caminhos, né? Que nós temos que observar quando se tem um mestrando ingressando, quando se tem um doutorando ingressando, ou mesmo alguém em curso de especialização. Quer dizer, o que é formar uma pessoa? E aí nós não temos e não podemos fechar os nossos olhos e olhar só o nosso universo dentro da universidade. Isso seria um absurdo, isso seria o caos para a universidade, né? A universidade tem que enxergar para fora o que as pessoas, o que a comunidade espera de uma universidade hoje do ponto de vista de formar pessoas. Então, e o que que isso mudou muito nos últimos anos? Eu digo isso porque antigamente baseava, ah, terminou o curso, parabéns, o teu canudo, tu és um mestre, parabéns, tu és um doutor. E isso por si só bastava. Isso não é mais apenas isso. Eu considero que é absolutamente uma ilusão aqueles que obtêm o título de especialistas, mestres ou doutores e acham que o título em si que eles obtiveram significa tudo, ou aquilo vai abrir todas as portas. Não é só isso. Isso também é importante. Mas a questão é como você fez este curso. Que curso você fez? Que curso de especialização você fez? Que curso de mestrado você fez? Que curso de doutorado você fez? Que atitude você teve enquanto realizou o curso? Quer dizer, você é um doutor que foi lá para assistir uma aula, se comportou como aluno de graduação, lá sentado, depois para tirar notas, fez o teu trabalho, terminou, que bom, teve o título, foi aprovado. Quer dizer, isso é uma ilusão. Ou seja, você tem que se preocupar com a tua formação. Seja realmente um mestre depois de concluir o seu curso e seja um doutor quando você concluir o curso. Porque é assim que lá fora as coisas estão acontecendo. Quer dizer, como é que é a tua atitude enquanto pessoa? Não adianta você em qualquer empresa, qualquer instituição vai fazer um concurso, o título apenas ele te dá uma oportunidade de concorrer a cargos, a tipos de trabalho que você pretensamente gosta e por isso está fazendo concurso. Ou se tu vais em uma empresa, simplesmente significa que ok, aquela pessoa tem aquela formação, mas simplesmente abre a possibilidade que você possa ter a oportunidade de ser submetido a uma entrevista e aí sim, vamos ver como é que você se comporta como pessoa. Ou seja, qual é a tua atitude em relação às coisas? Quer dizer, você tem capacidade de sentar e conversar com pessoas? Você tem capacidade de discutir com pessoas e se posicionar? Então isso é importante, que as pessoas têm que perceber. Todos aqueles que fazem os seus mestrados, suas especializações, seus doutorados, docentes também, nós docentes também temos que nos preocupar com isso. Ou seja, como é que nós, docentes, tratamos ou nos comportamos numa sala de aula ou num laboratório diante de um discente que está fazendo uma especialização, um mestrado ou um doutorado. Então acho que, para mim, esse é um ponto fundamental, e esse é um ponto que na pró-reitoria de pós-graduação a gente tem batido bastante, que é a atitude de todos aqueles envolvidos com a pós-graduação para que, de fato, a gente possa ter uma pós-graduação com qualidade. E não achamos que estamos fazendo grande coisa aumentando o número de cursos sendo oferecidos. Professor, como que está a situação da UFSM na pós-graduação comparado a outras universidades? Essa é uma pergunta... Eu pensei em difícil, mas talvez não seja tão difícil ela se lhe responder. Eu digo isso porque uma das vantagens da gente atuar na pós-graduação é que não existe a possibilidade de que você fique conjecturando coisas, ou seja, todo o sistema de avaliação da pós-graduação, ou melhor, a grande parte dos indicadores da pós-graduação, eles são absolutamente claros e métricos. Ou seja, você tem um processo de avaliação e são geradas lá tabelas nas quais tem vários indicadores onde você se enxerga em relação aos outros. Então essa é uma coisa muito boa também da pós-graduação, porque ela mostra o seguinte, se tem cursos melhores que o seu, e melhores significa um conceito maior junto à CAPES, considerando que os nossos conceitos para que ele possa ser recomendado é 3, 4, 5, 6 e 7, sendo 5, 6 e 7 considerados consolidados, e o 3 e 4 ainda não consolidado. Então se você faz parte de um curso 4 e você na sua área, os seus pares, existem outros cursos com conceitos maiores, significa o quê? Ok, o que que é esses colegas que são da mesma área? Por que que eles conseguem atuar e chegar ao conceito 5, 6 e você não consegue sair do teu 3, ou não consegue sair do teu 4? Então essa é uma coisa boa também, que as pessoas aí têm que usar na pós-graduação como estímulo para crescer. Então isso é um pouco do que eu estou dizendo, só para centralizar da discussão, que você propôs a discussão, Thais, em cima de, ok, como é que nós estamos em relação aos outros. Eu diria que nós não estamos bem ainda. E por que que eu digo isso? Porque destes conceitos que eu me referi há pouco com você, nós temos apenas um curso 7, que é o curso de Química, que é o nosso menino, que a gente olha com o maior carinho, e diz, puxa, todos nós possamos um dia chegar lá. Que é o maior conceito que é possível obter. O segundo é, nós temos um 6, que é da Medicina Veterinária. Depois nós temos oito programas de pós-graduação com conceito 5. Mas nós temos ainda, destes 47, nós temos ainda 78% destes cursos ainda não estão consolidados. Ainda tem conceitos 3 ou 4. Claro que isso também, em função da tua pergunta, não quer dizer que nós sejamos mal, está muito mal, porque 78% ainda não está consolidado. Não. É que também isso tem que ser analisado dentro daquilo que eu comentei anteriormente, quando eu disse que, nos últimos 7 anos, duplicou o número de programas de pós-graduação. Eu exemplifiquei os cursos que iniciaram este ano, que já foram aprovados para o ano que vem, e mais aqueles que serão submetidos para o próximo ano. Nós temos muitos cursos novos sendo propostos. E a grande maioria dos cursos novos propostos, eles iniciam com o conceito 3. Então o fato de termos um porcentual muito alto ainda de cursos ainda não consolidados, também se justifica, e se justifica muito, pelo fato de que nós temos muitos programas de pós-graduação ainda muito jovens. Então é absolutamente natural que nós estejamos ainda dentro desse espectro, ainda com um alto porcentual de programas não consolidados. Então isso vai justificar a nossa situação. É claro que se você comparar, por exemplo, com algumas instituições, a própria URGS próxima de nós, ora, a URGS tem uma história de pós-graduação muito mais consolidada e antiga do que a UFSM. Ou seja, ela, enquanto instituição, ela se envolveu, se preocupou com a pós-graduação muito mais cedo do que nós, enquanto instituição. A USP nem se fala. Mas o que eles representam para nós? Representam horizontes que nós devemos perseguir para chegar até lá. Então eu te diria que numa análise muito cartesiana e objetiva da nossa pós-graduação, eu prefiro sempre dizer que nós estamos bem porque nós estamos reagindo e aderindo fortemente à pós-graduação. E dentro daquilo que eu comentei no início. Eu digo isso porque ainda, talvez por isso, de ser ainda muitos cursos recém-iniciando, porque a nossa universidade se caracterizou e sempre, isso no Brasil inteiro, como uma excelente universidade de graduação. E por isso ainda hoje, talvez porque a pós-graduação seja ainda jovem, muitas áreas de conhecimento dentro da nossa universidade, ainda a pós-graduação precisa se justificar um pouco mais do que deveria naturalmente. Ou seja, a graduação em relação à pós. Ou seja, alguns ambientes onde a pós-graduação ainda é vista como se fosse, ok, é uma opção tua trabalhar na pós-graduação, trabalhe, pois, na pós-graduação. Como se a preocupação fosse fundamentalmente e com a graduação. Não é isso. O papel de um docente na universidade é se envolver com aquilo que uma universidade tem que fazer. A universidade tem que fazer o quê? Como eu falei antes, formar pessoas e gerar pesquisa. Então, formar pessoas em todos os níveis. Tem que formar na graduação, na especialização, no mestrado acadêmico, no mestrado profissional e no doutorado. E do ponto de vista de pesquisa, é atuar em todas as áreas de conhecimento e buscar a qualidade. Então, acho que isso, como eu falei lá no início, é um papel da universidade. Então, a graduação não é melhor que a pós-graduação, mas a pós-graduação também não é melhor que a graduação. Não é o fato de um docente estar atuando prioritariamente na pós-graduação que significa um detrimento da graduação. Se for isso, ele está equivocado. Até porque o perfil de um docente na pós-graduação é ele dar aula e orienta a iniciação científica na graduação e ele dá aula e orienta na pós-graduação. Porque esse é o papel institucional. É oferecer o ensino em todos os níveis. Então, a universidade tem que se preocupar com isso. Muito bem. Professor Carlos, e como é que surge um programa de pós-graduação? Aí tem duas coisas, Thais, que são... Primeiro que é fundamental, que é aquilo que eu comentei no início, que é qual é o papel da universidade. Ela não pode achar que ela se justifica por si mesma. O que eu quero dizer com isso? É isso que é a resposta para você e para quem está também interagindo conosco, assistindo. É que, primeiro, tem que haver uma clareza muito grande de que aquele curso que está sendo proposto, ele de fato é necessário. Ou seja, tem que ficar muito bem caracterizada a demanda. Ou seja, olha, na nossa região existe uma carência em determinada área, nós temos tais e tais tipos de profissionais que atuam, ou que estão se formando, ou que já atuam profissionalmente, e que precisam da universidade como um instrumento disponível que oportunize a eles ter uma formação continuada. E aí que entra a pós-graduação. Então, primeiro, tem que caracterizar muito bem isso. Ok, de fato, é importante que a Universidade Federal de Santa Maria ofereça esta oportunidade, ou seja, este curso, para este público bem caracterizado que justificaria essa demanda. Perfeito. Aí vem o segundo momento. Ok, para que a Universidade Federal de Santa Maria possa oferecer este curso, nós temos pessoas com perfil para dar este curso que é necessário para a comunidade? Que aí, então, entra o segundo momento, que é você definir quem são as pessoas que poderão vir a participar como docentes neste programa de pós-graduação. Ou seja, aquelas pessoas, elas têm que ter afinidade com aquilo que vai ser proposto. Então, isso define só em termos de perfil. Um, caracteriza a necessidade, caracteriza a demanda. E, do outro ponto de vista, você tem material humano para oferecer este curso. E, num terceiro momento, é evidente, infraestrutura. Ou seja, você tem uma infraestrutura capaz de dar suporte para aquele curso. E aí é importante, Thaís, porque, como eu falei antes, que a qualidade, mais do que quantidade, obviamente. Que é o seguinte, você ter uma infraestrutura para oferecer um curso a nível de especialização é uma coisa. Para você oferecer um curso a nível de mestrado, já é outro. Ou seja, para você gerar uma dissertação com qualidade. Mas, para você oferecer um curso de doutorado, já é outra infraestrutura necessária. Porque são níveis diferentes. Nenhum é melhor que o outro. São simplesmente níveis diferentes. Então, é óbvio que, se você quer oferecer um curso de doutorado, você tem que ter uma infraestrutura muito boa e que, de fato, seja capaz de dar suporte para todas aquelas pesquisas que serão realizadas por aquelas pessoas que vão atuar neste curso e que vão procurar gerar conhecimento dentro daquelas linhas de pesquisas que foram elencadas e que têm a ver com a característica daquela demanda que gerou a necessidade do curso. Ou seja, nós temos essa necessidade, estes problemas, então nós precisamos criar linhas de pesquisa para atuar sobre isso, pessoas para atuar sobre isso. Ou seja, a convergência de coisas, né? E esse tem um lado bom também, porque nós, como seres humanos, não podemos ter liberdade demais. Essa é uma grande verdade. Então, a pós-graduação também é uma coisa que nos disciplina também quanto a isso. Ou seja, eu, enquanto docente, eu sou uma pessoa que fui contratado por uma instituição para trabalhar, o que significa ensino, pesquisa e extensão. Então, eu, enquanto um servidor de uma instituição, eu tenho que me preocupar com essas atribuições a que eu preciso desenvolver dentro da minha instituição. Então, aí, eu, enquanto servidor, eu tenho que ter, do ponto de vista da formação, aquilo que eu já comentei antes, da preocupação com as pessoas, mas uma outra coisa extremamente importante, que é isso que eu falei da socialização das coisas dentro de um pós-graduação. Ou seja, eu não posso funcionar como indivíduo. Eu faço parte de um grupo de pesquisa. Eu faço parte de uma linha de pesquisa. Então, as minhas ações, todas elas, eu tenho que ter a absoluta clareza de que tem reflexo sobre todo o grupo. Se você tem 15 docentes permanentes num programa de pós-graduação, ora, eu sou um quinzeavos. Então, se eu não estiver fazendo a minha parte adequadamente, eu estou prejudicando todos os demais colegas. Se eu estiver fazendo adequadamente, eu estarei fazendo o meu papel e respeitando todos os demais colegas. Então, essa é uma outra coisa muito boa que separa a graduação da pós-graduação. Porque, às vezes, na graduação, você tem muita liberdade. Vai, dá a sua aula, volta para a sua sala. Ou seja, você, em si só, você se basta e você pode viver. Pós-graduação, não. Pós-graduação é aprender a ser avaliado. Que é outra grande coisa que muda no nosso perfil no momento que entra na pós-graduação. E que é outro grande problema dentro das universidades, de uma forma geral. que é, às vezes, a resistência das pessoas a serem avaliadas. Isso é uma bobagem, porque em qualquer lugar do mundo onde você vai trabalhar, qualquer iniciativa privada, qualquer outro, você estará sempre sendo avaliado. Por que nós queremos trabalhar em algo que não sejamos avaliados? Isso não é nem justo em relação aos outros segmentos. Então, essa, só concluindo, da vez que eu digo, do perfil da pós-graduação, a importância é essa, do comportamento das pessoas em relação ao seu trabalho, mais do que ao seu eu dentro da instituição. Muito bem, professor. Falando um pouco agora a respeito do terceiro seminário institucional de avaliação e planejamento da pós-graduação. Qual que é o objetivo desse seminário? Como que ele funciona? Explica um pouco para nós. Esse seminário, ele está na terceira edição neste ano. Ele surgiu, como o próprio nome diz, para avaliar e planejar. Porque são duas coisas, eu já falei sobre avaliação agora há pouco, né? da importância. E o outro ponto extremamente importante é o planejamento. Nós não somos preparados, a grande maioria de nós, docentes, discentes também, para planejar coisas. Então, trabalhar com pós-graduação é fundamentalmente trabalhar com planejamento. E por que eu digo isso? Porque toda pós-graduação, quando você perguntava sobre a qualidade da nossa instituição em relação aos outros, eu comentava contigo, Thais, que isso significava conceitos de 3 a 7, significa o seguinte, ok, você inicia um curso com conceito 3, mas o que que você, o que que vocês, enquanto pessoas que participam deste programa de pós-graduação, e aí entra todos os docentes, todos os discentes, e técnicos administrativos envolvidos no curso, ou seja, o que que essa comunidade envolvida diretamente com a pós-graduação vai fazer nos próximos anos para que possa atingir determinados patamares que atendam aos documentos de cada uma das áreas nas quais é avaliada na CAPES e que tem a perspectiva de aumentar o seu conceito. Então, é dentro disso que esses seminários são propostos, avaliar e planejar. Então, nessas três etapas, nós tivemos três momentos distintos. Vamos ter agora o terceiro, né? No primeiro foi, por ser o primeiro, nós realmente fizemos, montamos o seminário de maneira a que cada um dos programas, de fato, se conhecesse melhor e se colocasse em relação aos seus pares dentro da nossa instituição. Com o seguinte objetivo, de que nós temos cursos não consolidados e temos cursos consolidados. Aquele mesmo exemplo que eu disse para você antes, ok, mas se tem curso 7, por que nós não podemos chegar lá? Se tem curso 6, por que nós não podemos chegar lá? Então, aí, ou seja, é você, enquanto participante de um programa de pós-graduação, é observar nos seus pares, nos seus colegas, o que está diferenciando o comportamento deles em relação àquele dos colegas de um outro programa de pós-graduação que fazem com que eles tenham um conceito melhor do que o programa no qual eu participo. E volto a dizer, não porque um seja melhor que o outro, por favor, não é isso. Entende? É só uma questão de que, se eu estou trabalhando na mesma instituição, tenho colegas que atuam num programa de pós-graduação que tem conceito 7, outros tem conceito 6, outros tem conceito 5, outros tem 4, outros tem 3, por que que aqueles que tem 3, que tem 4, ou seja, que ainda necessitam se consolidar, por que que eles não percebem a atitude dos outros colegas nos outros programas e utilizem aquilo como exemplo também para eles incorporar nos seus programas e aquilo vai dar a eles a oportunidade de crescer enquanto conceito. Então, esse foi um dos objetivos. Mas como nós temos a clareza na pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa que o crescimento da pós-graduação ela significa o envolvimento de muito mais coisas do que apenas docentes, discentes, servidores envolvidos naquela pós, nós montamos o seminário em três etapas. A primeira etapa é aquela na qual cada programa de pós-graduação faz uma reunião envolvendo todos os professores e todos os discentes e técnicos administrativos também que estejam envolvidos e discutem o programa de pós-graduação à luz dos documentos diários da sua área de conhecimento na qual está inserida na CAPES que são absolutamente claros, ou seja, todos os critérios. Então, para ver como é que está o programa, onde estão os pontos fortes, onde estão os pontos fracos, onde nós precisamos melhorar, onde está bom, ou seja, tudo isso é avaliado e estabelecido metas. Tanto que nós oferecemos sempre, nesses três anos, um modelo para a apresentação dos programas para evitar muita divergência, então, um modelo para que todos apresentem no mesmo formato, para que não haja divergência e todos tenham o mesmo caminho para percorrer. Então, nessa primeira etapa, há uma discussão interna, ou seja, em cada programa, objetivo e claramente tem que ser discutido isso. Aí, num segundo momento, é feita uma discussão que seria a segunda etapa, que neste caso, este ano, é até a próxima sexta-feira, agora essa segunda etapa, cada centro, cada unidade de ensino fará a sua reunião. Então, por exemplo, centro de tecnologia, centro de ciências da saúde, centro de ciências rurais, centro de ciências naturais exatas, por exemplo, vão reunir, assim como todos os demais centros, reunir todos os programas de pós-graduação com os seus coordenadores e um representante discente e vão discutir entre eles como está cada um do seu programa, vendo e discutindo com os outros colegas, porque como eles são do mesmo centro, eles guardam uma similaridade das suas áreas de atuação. Então, fica mais fácil para eles trocar experiências nessa reunião em cada centro. E aí, a terceira etapa, essa daí, então, são dois dias, ele vai acontecer no Cerrito, e aí, então, todos os 47 programas de pós-graduação da universidade vão apresentar os seus indicadores para todos os programas. Então, essa é quanto a estratégia para o seminário. Então, o primeiro, como eu falava antes, foi fundamentalmente para que se fizesse uma avaliação e as pessoas começassem a aprender a fazer esse tipo de análise, ou seja, sentar, ter numa sala todo mundo e discutir realmente como é que a coisa está andando. Não que muitos não fizessem, mas a grande maioria não fazia e talvez não tão objetivamente em cima de critérios e de detalhes que precisariam buscar. Então, esse foi o primeiro. O segundo, que foi no passado, nós já centralizamos mais em cima de metas, ou seja, ok, no ano passado os programas tinham estabelecido tais metas. Ok, como é que essas metas foram trabalhadas neste ano? Onde se conseguiu chegar? E agora, no terceiro ano, vai ser... O seminário está fundamentado numa pergunta que, para mim, é uma das perguntas mais difíceis para qualquer coordenador responder, que foi o seguinte, o seu programa de pós-graduação deverá ter o seu conceito na capsa, ou seja, 3, 4, 5, 6, 7, deverá ter o seu conceito diminuído, mantido ou aumentado. E aí, por quê? Quais as justificativas que você, de fato, apresenta para dizer que o programa vai cair de conceito, vai manter-se naquele conceito ou vai ascender de conceito? E por que a gente está fazendo isso? Porque o sistema de avaliação, esse para atribuição de conceitos, ele é feito a cada 3 anos. Porque a CAPS, que é quem avalia, ela tem duas formas de avaliação. É uma forma... A avaliação anual, acompanhamento, que ele chama anual, e uma avaliação trianal. Ou seja, a cada 3 anos, todos os programas de pós-graduação são avaliados na CAPS e com consequência no conceito. Ou seja, é diminuído, é mantido ou é aumentado. E, casualmente, este ano, 2012, está fechando o triênio. Ou seja, os dados de 2010, 2011 e 2012 serão utilizados no ano que vem para análise, para ver se o conceito será diminuído, será mantido ou será aumentado. Por isso que nós fizemos, tivemos como base, neste ano, o foco em cima dessa pergunta para os programas. Muito bem. O em questão de hoje vai ficando por aqui. nós conversamos sobre a pós-graduação na UFSM com o pró-reitor adjunto de pós-graduação e pesquisa, o professor Carlos Alberto Sereta. Professor, eu agradeço pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada. Nós agradecemos o convite. A você que nos acompanhou também, muito obrigada e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.